Beleza, Kaique, eu acho que agora aqui Os nossos ferros já estão prontos aqui Beleza, e a gente já consegue fazer aqui Algumas ferramentas melhores, cara Eu vou fazer aqui uma espada já de ferro E uma picareta de ferro também, né E aí a gente já consegue melhorar aqui Os nossos itens, cara, tá Agora que a gente já tem os minérios, a gente pode começar Realmente a nossa jornada Pokémon Né, só que tá ficando de noite e é melhor a gente Voltar pra vila, né cara, pra gente dormir Sim, sim, melhor a gente ir Vamos lá na igreja daquele aldeão lá Vamos lá, eu já até esqueci o nome daquele aldeão Você lembra? Ainda não Também não lembro não, cara Tá muito escuro aqui, você tem tocha? Tem uma aqui Tá, beleza Pra que direção é? Na verdade é do outro lado, a gente deu muita volta Verdade, é do outro lado, cara Vai, pode ir Cuidado, cuidado, caí Vai Vai na cautela, vai na cautela Não tô nem um pouco afim de morrer agora Pronto, cheguei, cheguei Tá, vambora A vila é pra que lado? Pra ali, ó Aqui, ó Beleza Tá Eu lembro que é por aqui Ah, essa água tá gelada, mano Ali, achei Boa Boa, vamos Ó, tem um cara aqui Cuidado, cuidado Não vai perto não Não Meu Deus Corre, corre, corre Treinador que vai tentar roubar Filha da mãe É ladrão? É Tá, enfim Cai, cheguei aqui Então, como a gente ainda não tem muitos pokémons bons Melhor a gente ficar por aqui mesmo Verdade, tá bom Mano, boa noite Eu vou dormir aqui Tô com uma sono A gente minerou bastante Já pegamos alguns itens E próximo Próximo dia aí A gente já começa A evoluir os nossos pokémons Boa noite Boa noite Caique Oi Já acordou? Bom dia Bom dia Ah, cara Bem Agora que a gente já tá aqui com alguns itens bons A gente pode ir atrás do Capricórnio, né E também ir lá no Lago dos Magikarp Pra gente conseguir evoluir o nosso Caraca, aqui tem Ratatá Olha só Ratatá é bom pra evoluir? CD, Ratatá é virando um dos melhores pokémons Sério? Ele pode matar qualquer lendário Que desgraçado Esses ratinhos são realmente bem idiotas, mano Tá, eu vou tentar combater aqui alguma Magikarp Bora Pode me ajudar aqui, Caique? Eu não sou muito experiente com esse negócio de pokémon Cadê você? Tô aqui no Lago Ah, tô indo Tá, beleza Eu vou ter que pular Lendago, eu acho Qual é o nível do Magikarp, mais ou menos, que eu posso atacar? Nível 8 Nível 7 7, tá bom Eu vou atacar esse aqui, ó Vai Charmander, eu escolho você Beleza, vamos lá Fight Charmander, usa Scratch Boa, Charmander Beleza, vai Conseguiu? Tô quase, tô quase Vai, vai Finalize ele com o golpe mortal Boa, Charmander Boa Tá, consegui me evoluir pro nível 6 Charmander Charmander já tá ganhando habilidade, cara A vida dele já tá aumentada Vai nesse nível 12 Esse nível 12 já? Já Eu acho que você já está parado Charmander, eu escolho você Conseguiu! Boa, Charmander! Tá, beleza 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 Estamos aqui já no nível 7 Agora a gente vai precisar procurar mais cavernas e minerar um pouco mais Porque a gente precisa do mineiro mais raro que existe aqui no Minecraft Qual é? Diamante Porque senão, infelizmente, os nossos pokémons não vão se curar Verdade E quanto aos centros de pokémons? Onde é que a gente consegue achar? A gente consegue achar andando... Aqui, Capricórnio! Só que é verde A gente tem que achar amarelo e preto urgente Pra gente já começar a capturar pokémons melhores Como é que eu faço pra remover ela? Só você clicar com o botão direito Não, mas pra pegar a planta mesmo Não, a planta você não pega não Você faz assim, ó Você pega ela, aí você planta Ah, entendi, beleza Então é melhor a gente plantar em um lugar que a gente já faça a nossa casa, nosso abrigo, né? Sim Beleza, tá Vou mandar um pouco pelo mapa pra ver se a gente achou um pouco mais Bora, eu só vou tentar matar aqui mais algumas de Carp E aí a gente já vai Eu vou escolher nível 16, o seu maior desafio até agora Vai, Charmander! Beleza Vamos lá Agora a gente tem mais um golpe, o Ember Beleza Eu acredito, hein? Usa o Ember Boa Agora ele tá Ele tá pegando fogo De boa Vai, usa o Scratch Beleza Scratch de novo Ele morreu Agora é o problema Pois é Ah, Charmander Eu acredito em você A gente pode deixar pra minerar pra outro dia Se a gente achar as Capricornos primeiro A gente vai conseguir capturar mais Pokémons Beleza E como é que eu faço? É verdade, a gente vai ter que capturar mais Pokémons Tá, aqui eu já achei uma Você já pegou essa aqui? Já, né? Peguei e era branca Tá, então agora a gente tem que ir atrás das Capricornos e dos centros Pokémons pra reviver aqui o meu Charmander, né, véi? Ó, aqui tem mais um loot Boa, achei soda Achei um CDzinho Beleza Tá, então Vamos tentar achar aqui essas paradas Aqui, vamos tentar achar assim, ó Você vai pra esse lado Que eu vou pra esse Quando tiver anotecão a gente se encontra aqui, beleza? Beleza, então Vai lá Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, you say you like that If I hate you, then Find someone new Baby, but you know I never will No, no So I took you down just like a blue Caique! Oi, oi Mano Nossa, eu peguei muita coisa Você conseguiu alguma Você conseguiu Capricorne preta e amarela? Eu consegui só amarela Você conseguiu preta? Consegui Ah, então show Boa Aqui, olha que eu consegui pra você Oh, o que que é isso? Porque bolas no chão E veio essa Moonball Você pode ter sorte de campeonar outro Pokémon Será que eu tento? Tenta, tenta Eu também tenho uma Luxury Ball Uma Hill Ball aqui também Ah, então tenta Calma, procura Você vai gostar Vamos ver, vamos ver Eu quero procurar algum Pokémon Que seja pequeno ainda Porque eu quero evoluir ele Vamos ver Vamos lá E a gente também tem que O... Pra gente fazer outra Ball Bom, não vamos gastar a nossa... Apricorne preta Vamos primeiro plantar Pra depois a gente Ter mais, tá ligado? Ai, ai Olha, tem um Odyssey aqui Eu não gosto do Odyssey Do Odyssey Vamos ver aqui onde é que tem mais Eu queria um Pidgeot Pior que por aqui não deve ter Aqui, tem outro aqui, ó Olha que da hora Esse aqui Opa, olha o que que tem aqui Vem cá Vê o que que você... Vê o que que tá dentro dela Ah, veio uma Sandstone Eu também achei uma Na minha jornada aqui, ó Quando a gente se separou Eu achei uma dessas Cara, esse Pokémon aqui Deve ser mó da hora É fêmea, ó Dá pra mim tentar Vai, captura Como é que eu... Como é que eu faço? Só você tacar nele, vai Opa, vamos ver Vai, vai Hum... Ah, véi Tá, eu vou tentar com essa aqui Vai Vai, 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 vai Captura, captura Não Tá, eu vou tentar usar Minha Hill Ball Combina com ela Vamos ver Vai Boa Consegui Que da hora Boa Opa Consegui Que da hora Consegui Patirissum, mano Que top, velho Que da hora Oi Aqui tava cheio também Bom Agora A gente precisa achar Um centro Pokémon, né Sim, eu vou tentar capturar Essa Starly aqui Quer dizer, vai, vai Starly é meio difícil Vai É só pra gastar A minha última bola Opa Uh, quebrou Filha da mãe Cara, aqui agora Eu tenho uma Patirissum É, cara Agora a gente tem que achar Um centro Pokémon Porque tá ficando de noite Mas, mano Eu tô muito feliz Que agora Eu tenho mais um Um Pokémon E agora Eu tenho que escolher O nome pra ela, né Cara, porque Você tá ligado Que eu gosto de escolher O nome pros meus Pokémon Porque eu levo Pro lado sentimental Tá, mas enfim A gente tem que Achar um centro Pokémon Pra poder restaurar A vida do meu Charmander, cara Então bora lá Porque a gente tem que Continuar Nossa jornada Pokémon Tá, mas enfim